O São Paulo derrotou o Nacional do Uruguai por 2 a 0 nesta quinta-feira no Morumbis e será o adversário do Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Bobadila no primeiro tempo e Caleri no começo da segunda etapa fizeram os gols da partida. O primeiro confronto entre Botafogo e São Paulo será entre os dias 17 e 19 de setembro no estádio Newton Santos. A volta acontece na semana seguinte, entre os dias 24 e 26 de setembro, no Morumbis. Após a partida, o meia Lucas Moura e o centro-avante Caleri falaram sobre o duelo e elogiaram o glorioso. O Botafogo é uma grande equipe, que está muito bem montada e sólida. Vai ser um grande duelo, mas ainda tem alguns jogos antes disso, vamos nos preparar bem para chegar preparados para esse jogo, afirmou Lucas Moura. O Botafogo tem um dos melhores times atualmente do Brasil, tem caras que vêm jogando muito, como Luiz Henrique e Igor Jesus. Vamos trabalhar muito, temos um bom jogo domingo e vamos focar no vitória agora, afirmou Caleri. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.